Já de volta do nosso apoio cultural, já estou com essa figura aqui do meu lado, é uma pessoa que eu admiro muito, um grande empresário, um lutador. Eu falo que, eu sempre falei, que dono de restaurante, pizzaria, panificadora, confeitaria, não é muito fácil, né? É muito trabalhoso, mas quando se cuida bem e trabalha com uma boa equipe, não tem por que dar errado. E aqui é a família do Paulo servindo a sua família, com amor, com carinho e com respeito. Tudo bem contigo, Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Está ótimo. Paulo, 25 anos já. Gente, quando inaugurou aqui este ponto, eu fiz a cobertura, mas você já estava em outro local, né? Há 25 anos atrás, né? Não é 25 anos que eu conheço a figura, não, viu? 25 anos atrás, nós inauguramos a primeira casa, na antiga casinha da Aricanduva, ali. Todo mundo falava, a pizzaria da casinha, né? Que teve aquelas tragédias todas. E estamos aqui, né? Nesse ponto, há 16 anos. Nesse lugar. 25 anos de uma arama. Iniciamos em 99, modestamente, bem pequeno, bem pequeno. Sempre com a família? Sempre com minha esposa e meus três filhos. A menor tinha três anos, né? Hoje ela tem 28, que cuida aqui comigo, né? E atende vocês todo dia, quase. E os outros dois filhos, que já estudaram, todos eles já se formaram, estudaram. A mais velha está para fora, mas os outros dois estão comigo. Minha esposa, que cuida da cozinha do restaurante, e o meu filho mais velho, que cuida da cozinha da pizzaria à noite. Então, é minha família que cuida, é minha família que dá todo esse carinho, esse suporte, né? Para as coisas funcionarem bem. Gente, eu almoço aqui, sério mesmo. Eu gosto deste restaurante em um arama. É um buffet maravilhoso, bem diversificado. Muitos restaurantes cobram a sobremesa, a parte. Isso eu sei, porque eu viajo e a gente se depara com essa situação. Aqui você come bem, gasta pouco e ainda tem a sobremesa de brinde. Aí um cafezinho. E o bom atendimento da família. Isso, né? Então, a gente faz de tudo para ter qualidade, porque nós atendemos muitas famílias, né? Inclusive, ontem a minha filha tocou no assunto, né? Ela levantou esse dado, que 80% do nosso cliente é feminino. Então, a gente cuida muito da qualidade. Nós não temos um tempero artificial aqui. Todo o nosso tempero é alho, sal e cebola. Só. Por isso que faz sucesso. Então, nós temos cuidado, que vem crianças, vem a família inteira com crianças, que almoçam e já vão para a escola. E nós almoçamos aqui também. Então, o nosso cuidado é isso. Agora, o gostoso de tudo isso é saber que aqui o público maior dele é a mulherada. E mulher é exigente. Mulher, se não tiver nos conformes, ela reclama. O homem já não repara muitas coisas, né? Tem uns que sim, mas as mulheres prestam muita atenção. É para você ver se o público dele maior é as mulheres. Por isso que o restaurante é bom. E eu concordo com elas. Isso aí. Então, a gente cuida desse detalhe, justamente porque a mulher é exigente, a mulher é detalhista. Desde a aromação do prato até a aromação da comida, o feitio da comida é feito com carinho. E a mulher repara de tudo isso. E isso também vale para a pizzaria, né? O meu filho, ele é muito exigente, ele fez cursos em Florianópolis. Então, a nossa massa, ela é feita pelo meu filho, ele que faz a massa. Ela é uma massa de longa duração, fermentação. Então, a pessoa come e não sente aquele peso, uma massa fermentada no estômago. Então, é uma massa já fermentada antes. Ela é aberta na hora, ela é assada na hora com a pizza, mas a fermentação, ela é antes. Então, é uma massa especial, é uma massa feita com muito carinho. Os produtos da pizza são todos de primeira qualidade. O requeijão, que é o catupiry, né? Mas é o requeijão. Ele é requeijão puro, comprado de laticínio lá de Minas Gerais, que vem diretamente para nós. E todos os outros produtos são produtos de primeira qualidade. Então, a gente preza por isso. Talvez seja isso o grande segredo do sucesso e da longevidade. Que hoje nós estamos, dia 18 de março, completou 25 anos em uma arama. Passamos grandes percalços, grandes dificuldades, mas, graças a Deus, a vitória sempre chega. Prevalece. Prevalece, com certeza. Eu sempre falo. Quando se trabalha direitinho dentro dos conformes, prevalece sempre, é claro, a mão de Deus acima de tudo, né? Em cima de tudo, de todos os negócios, seus empreendimentos. Então, lembrando vocês que o recanto da pizza, é o recanto da pizza, mas tem um belo restaurante e está aberto aí para vocês. Sabe, eu estava conversando com o Paulo esses dias, um recadinho para vocês, empresários. Se você, por exemplo, às vezes tem que fazer a comida na própria empresa para seus funcionários, às vezes não vale a pena. Vale a pena você estar enviando eles para cá. Sabe por quê? O valor é pequenininho. E vale a pena. E come bem. Isso. A gente atende já várias empresas com marmitas, né? Empreiteiras que chegam na cidade, nós já atendemos também. E temos condições de atender grande quantidade de funcionários para alimentação. E, com certeza, o custo fica menor. Porque a gente já tem a estrutura pronta. Já está tudo pronto para atender. Então, para o empresário, se torna muito mais fácil e mais econômico. Concordo com você. E uma comidinha bem gostosa e feita na hora, gente. É. E também queria aproveitar a oportunidade para falar de um outro nicho de mercado que nós também atendemos. Que são as promoções para entidades, pizzas promocional. Todas aquelas pizzas que colação de grau, os alunos fazem para arrecadar fundo para colação de grau, as igrejas, escolas, nós atendemos. Para ter uma ideia, a gente atende. Essa semana, nós entregamos pizza lá em Floresta, perto de Maringá. Então, desde lá até aqui, a gente atende a todos. E com o maior carinho. Então, é uma... E qualidade sempre. E qualidade do recanto. Então, as pessoas gostam de vender a nossa pizza de promoção, que elas têm a qualidade de recanto. Então, a gente atende. Desde de 10 pizzas a 5 mil pizzas, a gente atende. Olha só, gente, que importante, né? Eu falo que quem almoçar aqui a primeira vez, volta a segunda, volta a terceira, e vai trazendo amigo, vai trazendo a família. A pizzaria é a mesma coisa. Comer uma vez, vem sempre. Porque é uma delícia. E tem uma grande variedade também. Para você ter uma ideia, nós temos cliente, até essa semana, nós estávamos conversando. Já faz quatro anos que eles almoçam aqui de segunda a sábado. Todos os dias, vem as duas filhas e o casal. Almoçam aqui de segunda a sábado. Que espetáculo. Que nem a gente. Sempre que nós estamos por aqui, nós almoçamos aqui no recanto da pizza, no restaurante também, que é muito bom. Um lugar gostoso, arejado, bem atrativo. É, e eu só tenho a agradecer, né? Agradecer aos nossos clientes, que convivem com a gente já há 18 anos. Agradecer a minha família, minha esposa e meus filhos, que estão comigo nesse projeto, nessa trajetória, né? Que sozinho a gente não venceria, não. Agradecer a todos os colaboradores. Eu tenho colaboradora de 23 anos trabalhando comigo. Tenho outros de 18, 14, 15 anos trabalhando aqui. Então, são gente que também merece o nosso respeito e a nossa gratidão. Mas, principalmente, é o cliente, que é o que nos sustenta. Eu falo isso para os meus colaboradores, que o nosso patrão é o cliente. E eu queria agradecer, assim, muito a esses clientes todos, que estão com a gente já há 18 anos. E queremos comemorar outros vários anos ainda. Mais uns 25. Isso. Isso é bom demais. Com certeza. Vamos deixar o endereço do recanto da pizza para o pessoal. Gente, lembrando que o recanto da pizza e o restaurante são juntos aqui. Nós ficamos na Arapongas, com a Oliveira Salazar. Então, 4892, bem na esquina da Arapongas, com a Oliveira Salazar. Lembra do telefone? 3622-4100. Esse é antigo. Qual o teu recadinho final aí para o pessoal? Principalmente aqueles clientes antigos, né? Então, que as pessoas que nos prestigiaram desde o começo, a gente está aqui esperando sempre que voltem, que nos apreciem, venham apreciar a nova pizza, a nova cara da pizza, o novo sabor. Nós lançamos todo mês um sabor novo, tem novidade. E nós queremos sempre estar melhor. Então, esse é o nosso objetivo. Vencer, mas sempre estar melhor. Obrigada, Paulo. Que Jesus abençoe grandemente você e toda a sua família. E obrigada pelo carinho que você sempre nos recebeu também aqui no restaurante. Não recebendo bem a gente, mas todos. Aqui todas as pessoas que frequento têm o mesmo tratamento. Isso eu acho muito bacana e muito obrigada. Obrigado, eu. Eu agradeço muito a você, né? A você e seu esposo que sempre estão aqui. E peço a Deus que nos dê mais força ainda, né? Para vencer. Porque tem dia que a gente está bem cansado. Mas a gente atende a todos com muito carinho e muito amor. Obrigada. Cansados, mas prazerosos sempre. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma